O pessoal fala muito que fui eu e o Divan, né? Você e o Divan, né? Porque justamente duas formas de jogar totalmente diferentes, né? E tinham dois clubes naquele momento que eram os melhores, Palmeiras e Grêmio. E quando eu vi a possibilidade de voltar para o Grêmio, eu disse, pô, ia ser legal, né? Eu poder terminar a minha história no Grêmio. Vida leva eu, deixa a vida me levar, vida leva, vida leva eu. Eu tive um atacante logo no início da minha carreira, Léo, que foi o Reinaldo. Eu fui ver esses dias um jogo do Barcelona, que é outro time, não é o mesmo time. Então, saiu, mudou totalmente. E eles vão ter muitos problemas, né? Alô, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o Léo Russo e estamos aqui começando mais uma edição do programa Samba, que é gol. E hoje, um programa muito especial, vamos receber um dos maiores zagueiros da história do futebol. Campeão por todos os clubes que ele jogou. Ídolo de Vasco, Grêmio, Internacional, Botafogo. Jogou duas Copas do Mundo. E ele está aqui ao meu lado. Oi, Léo. Mauro Galvão. Tudo bom? Muito obrigado aqui por aceitar o convite e participar do Samba, que é gol. Nós vamos aqui ver um lado do Mauro Galvão mais musical também hoje. Muito, sempre fui. Sempre gostei muito de música, né? E até quando eu estava começando no futebol, o pessoal brincava um pouco que eu gostava de imitar o John Travolta. É, é o tempo da discoteca, né? Mas eu gostei da camisa, parabéns. É, eu botei em sua homenagem aqui a camisa do Bangu, clube pelo qual o Mauro Galvão jogou. Já que a gente está falando de música, na sua infância, na sua juventude, em Porto Alegre, qual o estilo de música que você lembra, assim, que você escutava mais? E também fala da sua passagem pelo samba, de escutar samba, seus ídolos do samba, para o programa Samba Que É Gol. Bom, Léo, é claro que eu acho que o samba faz parte, né? E ele está muito dentro do futebol, né? Então é impossível você jogar futebol e não ter uma ligação com o samba, né? Mesmo que não seja aquela coisa assim tão forte, mas sempre tem aqueles que gostam de tocar instrumentos, né? Dentro de um time, né? Sempre antes dos jogos, você vai para o jogo, no ônibus já começa aquela batucada, aquela brincadeira. Eu acho que é uma forma também que a gente tem de descontrair um pouco, de esquecer um pouco, né? Da pressão que é o jogo, o resultado. Então eu acho que isso aí faz muito bem, né? Aquilo descontrai o ambiente. Você já começa a ver que existe, assim, uma vontade de se soltar, de chegar no jogo e poder estar bem. Então eu acho que isso aí também acaba fazendo com que a gente entre mais leve no campo, né? Tem uma química muito grande, o samba com futebol, né? Muito, muito. Por isso o nosso programa é Samba, que é gol. Samba, que é gol. E estamos aqui vendo um lado do Mauro Galvão. Normalmente a gente vê o Mauro Galvão talvez mais sério, mas você pode ver que é um apaixonado pelo samba, pela nossa música. E quem são os seus ídolos da música, Mauro? Olha, eu gosto de vários, né, Léo? De você, né, Léo? Zeca Pogodinho, Xande Pilares. Xande Pilares, alô, Xande Pilares, meu parceiro, meu amigo. Então eu acompanhei muito, né, esse pessoal. Aqueles sambas tradicionais também, de escola de samba, né? Escola de samba. Que fica muito na cabeça, assim, demora a sair, né? E você já desfilou na Sapucaí? Desfilei, desfilei na Unidos da Tijuca. Aquele enredo em homenagem ao Vasco, né? Até hoje, eu estava falando com você, não se entende como que aquilo não foi, não foi, assim, não teve um êxito, né? Não foi, assim, não sei se foi uma questão do clube, né? De ser uma coisa endereçada, assim, ao Vasco, né? Porque tinha o envolvimento com o Vasco, com a história do Vasco. E parece que, não sei, o Vasco acabou não dando muita sorte, né? Para a escola de samba e acabou não indo, assim, até onde ela poderia. Mas aquele samba foi para a arquibancada e você ficava arrepiado, né? Não, até hoje, né? Vamos vibrar, meu povo. Vamos, é gol, é gol. A gente vai balançar. Vai balançar. O Vasco da Gama é o campeão disso. Terra e mar. É isso, né? Terra e mar. Terra e mar. E qual é a sua escola do coração, já que você falou, que desfilou, que gosta de samba, carnaval? Qual é a sua escola do coração? Que eu tenho certeza que os torcedores aí do Inter, do Botafogo, do Vasco, do Grêmio, do Bangu, do Flamengo, de todos os clubes do Brasil querem saber essa informação. E qual é a escola de samba do coração do Mauro Galvão? E a gente já vai cantar uma música aqui. Não, acabei ficando com o Nidos da Tijuca, né? O Nidos da Tijuca, tá aí, alô Tijuca! O Nidos da Tijuca é a escola do coração aí do Mauro Galvão. E a mudança para o Rio pegou o gosto pelo samba, né? Não tem jeito. Ou já tinha lá no Sul? Não, já tinha. Mas aqui, quando você chega no Rio, é claro que você começa a ver que tem um envolvimento muito maior, né? E toda essa questão também das escolas de samba, toda a preparação. Então, eu fui várias vezes nesses pré-carnavais, né? Que são muito comuns aqui. E a gente tem uma ideia, quem é do Sul, né, Léo? Que o carnaval é só em fevereiro. E o carnaval começa no início do ano. É uma preparação... Muita gente trabalhando. É, até chegar. Então, aquilo eu acho que é uma coisa muito legal, Bússia. Tem gente que não sabe disso, né? Que tem toda essa preparação, tem todo esse cuidado. É o ano todo essa preparação. E não é à toa que o carnaval é maravilhoso, né? E já que o Mauro Galvão falou que o Zeca Pagodinho é um dos ídolos da música dele, vamos cantar um grande sucesso do Zeca. Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Vambora, Mauro! Deixa a vida me levar, vem! Vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me dê É isso! Mauro Galvão, nosso grande zagueiro aqui, cantando no Samba Que É Gol. É o seguinte, eu não lembro do Mauro Galvão no Botafogo, porque eu nasci em 89, então eu não vi aquele título de 89. Em 90, que ele é bicampeão carioca pelo Botafogo, Mas eu vi o Mauro muitas vezes com a camisa do Vasco, com a camisa do Grêmio E eu... É uma unanimidade Eu escuto desde o meu tio falar, a todo mundo falar Que o Mauro Galvão é um dos maiores zagueiros da história do futebol É impressionante como o seu nome é falado quando se fala em zagueiro brasileiro É uma coisa assim, é unânime Qual foi a melhor dupla de zagueiro que você fez da sua história, da sua carreira? Seria uma injustiça, né, Léo, eu falar só numa Eu acho que comecei com o Mauro Pastor Eu e o Mauro Pastor, né? Eu com 17 anos Depois, quando eu vim para o Rio, sem dúvida nenhuma, eu e o Gotardo Foi uma dupla de zagueiro muito boa E um dos pontos fortes daquela equipe Que ganhou o título depois de 21 anos E ganhou depois o bicampeonato E depois tive zagas com a seleção brasileira Também com o Ricardo Gomes, né, Ricardo Rocha, enfim, Aldair Jogadores sensacionais, né, excepcionais E depois uma dupla de zaga que acabou virando assim um pouco até muito comentada, né? O pessoal fala muito que fui eu e o Divan, né? Você e o Divan, né? Porque justamente duas formas de jogar totalmente diferentes, né? Ele é um jogador mais, assim, físico, né, explosivo E eu é um jogador de técnica e leitura de jogo, né, posicionamento E deu certo Então é por isso que eu até dou risada porque todo mundo fala isso Todos os lugares que eu vou E aí, o Divan, aquela coisa, né? E tudo Então ficou uma coisa simpática, né? Ficou uma coisa que pegou muito, né? E agora mudando para o Rio Grande do Sul Tem um grande compositor do Rio Grande do Sul Chamado Lupicínio Rodrigues Que eu sou fã das músicas Lupicínio Rodrigues Rei do samba canção Vou cantar alguns trechinhos aqui Ela disse-me assim Tenha pena de mim Vai embora Vais me prejudicar Ele pode chegar Está na hora Vou mudar Nunca Nem que o mundo caia sobre mim Nem se Deus mandar Nem mesmo assim As pazes contigo eu farei Nunca Quando a gente perde a ilusão Deve sepultar o coração Como eu sepultei Saudade Diga a essa moça Por favor Como foi sincero o meu amor E o quanto eu adorei Tempos atrás Saudade Não esqueça também de dizer Que é você quem me faz adormecer Pra que eu vivo em paz Que isso, Tchê? Estamos aqui com esse... Bá, guri Bá, guri E falar de Rio Grande do Sul A gente não tem como Não falar de churrasco Você também é um fã de um bom churrasco Já que samba Samba que é gol Futebol tem tudo a ver com churrasco E churrasco está dentro Dessa situação Futebol Samba Samba Churrasco Churrasco Outras coisas a gente não precisa falar E você sabe fazer também um bom churrasco? Ou só gosta de ficar sentadinho comendo? Eu acabei me acostumando mal Meu pai sempre fez churrasco Eu sempre adorei Adorava ficar com ele Ele fazendo e contando histórias E meu pai Ele foi um grande incentivador meu Ele jogou futebol também No tempo dos amadores Futebol amador era muito forte Então ele jogou Ele era volante E aí ele começou a passar pra mim Essa paixão pelo futebol Me levava nos jogos E isso aí eu acho que Acaba incentivando Você pode ver quando O pai leva o filho Ou o tio leva Ou o avô leva O garoto começa a pegar o gosto Pelo futebol É isso Ou seja pra apoiar Ou seja pra jogar Então acho que O seu pai foi fundamental Pra sua carreira Tão vitoriosa Tão gloriosa Sim Em todos os momentos Ele me ajudou Eu tive um momento Importante na minha infância Que eu tive que decidir Uma coisa muito difícil Eu jogava na escolinha do Grêmio Com 11 anos E eu joguei até os 15 Na escolinha do Grêmio Mas chegou um momento Que eu tinha que Tomar uma decisão Ou eu ficava no Grêmio Ou eu ia pra outro clube E o Inter me fez uma proposta Então naquele momento ali Eu acabei conversando Com meu pai E a gente Resolveu Que era melhor Eu ir pro Inter Por quê? Porque o Inter Era um time Que colocava Os garotos pra jogar Era um time Que apostava nisso E acabou dando certo Eu fui pro Inter Com 15 anos Com 17 eu estreei no profissional Então Isso aí acabou Sendo uma coisa Assim marcante Na minha carreira E então Com certeza Foi muito importante Na minha escolha Na minha profissão Você começou a carreira No Inter E terminou no Grêmio Terminou no Grêmio Sendo campeão Pelos dois É justamente o que aconteceu Eu quando estava na Suíça Que eu tinha que voltar Tudo tem um momento Que acaba Como o futebol Assim também Tem um ciclo Acabou Fiquei seis anos Na Suíça Voltei E tinham dois clubes Naquele momento Que eram os melhores Palmeiras e Grêmio E quando eu vi A possibilidade De voltar pro Grêmio Eu disse Pô Ia ser legal Eu poder terminar A minha história No Grêmio Porque eu Acabei saindo Antes do final Eu fiz a base E não cheguei No profissional Então eu teria A oportunidade De concluir Isso que eu tinha deixado E aí acabou Dando certo Estamos aqui Com a camisa Da Seleção Brasileira Que o Mauro Jogou Eu pedi pra ele trazer Ele trouxe Está aqui a camisa Amarelinha E como é que foi Defender A Seleção Brasileira Em duas Copas do Mundo É especial Eu acho que Todo jogador De futebol Profissional Ele sonha Chegar Na Seleção Brasileira Eu acho que Isso aí É um prêmio Que você Acaba ganhando Quando você É convocado Certamente Você é convocado Porque você Fez por onde Você Ajudou teu time Você ganhou títulos Você Foi regular Jogou bem Então acho que Pra mim Foi assim Um grande presente Eu participei Das seleções de base Também Do Brasil Eu participei De uma Olimpíada Em 84 Em Los Angeles Nós ganhamos A medalha de prata E depois Fui convocado A minha primeira Convocação Foi em 85 Pra Seleção Brasileira Em 86 Disputamos A Copa do México E depois Teve ainda A outra Convocação Logo depois Do título Com o Botafogo Você foi pra Copa de 90 Pelo Botafogo Pelo Botafogo Em 89 Nós ganhamos A Copa América Depois de 30 anos É tudo com 20 30 E aí Aquele ano Foi um ano Muito especial Ganhamos o título Com o Botafogo Ou seja Quer acabar Com o jejum Do seu time Tem que ter o Mauro Galvão Quer ser campeão Mauro Galvão Até rimou É verdade Não mas Foi um ano Assim maravilhoso E Ainda fui convocado Pra outra Copa do Mundo Na Itália Então tem que respeitar Sua carreira Respeite quem Pôde chegar Onde a gente chegou Quem foi que falou Que eu não sou Um moleque Atrevido Ganhei minha fama De bamba Nos samba De roda Fico feliz Em saber O que fiz Pela música Faça o favor Respeite quem Pôde chegar Onde a gente chegou Diz aí Mauro E a gente chegou Respeite quem Respeite quem pôde chegar Onde o Mauro chegou E é isso, já que você ganhou tantos títulos Lá na casa dele parece que tem uma coleção Que música bonita é essa Essa música é do nosso mestre Jorge Aragão Que música bonita Me identifiquei muito com ela Toda a trajetória para respeitar E na sua casa deve ter um monte de medalha Deve ter um monte de troféu Do nosso glorioso Mauro Galvão E o que você tem para dizer para o jovem Que está começando e quer ser jogador Aquele zagueiro que está ali na escolinha Que está ali na divisão de base Um conselho que você tem que dar para o jovem Que está assistindo o programa Samba Que É Gol no YouTube E é seu fã Bom, eu acho que eu sempre procurei ver os exemplos Os melhores exemplos Você tem vários exemplos que você vê no futebol Na televisão Você tem que escolher um modelo E tentar não copiar Mas procurar seguir aquele modelo E entender que o futebol Você vai ver um monte de situações Que às vezes não correspondem ao que é o futebol O jogador com carrão Jogador em festa Muitas coisas que fogem ao que é o futebol O futebol é uma profissão séria Você tem que se dedicar Você tem que ter disciplina Você tem que procurar também Paralelamente estudar E tentar principalmente Seguir uma carreira Dentro de uma disciplina Que é o fundamental Se não tiver disciplina Não consegue chegar Você vai jogar um pouco Um ano, dois Mas se você quer realmente Ter uma carreira grande Uma carreira boa Chegar em uma seleção brasileira De repente ir para o exterior Você tem que trabalhar muito Você tem que levar a sério Você tem que se cuidar Você tem que dormir bem Você tem que se alimentar bem Ter os seus pais Sempre por perto Você precisa ter os pais por perto Para poder te ajudar A poder gerenciar As suas coisas A sua carreira E se cercar de pessoas boas Isso é fundamental Se você começar A ir na conversa de muita gente Você começa a ter problemas Então, muito cuidado Com as amizades fáceis Que às vezes aparecem E que acabam te levando Para o lugar errado Está aí a dica do Mauro Galvão Dos zagueiros mais vencedores Do nosso futebol E eu já te encontrei Num show Não sei se você lembra De um grande nome Da nossa música brasileira Um amigo nosso Que sabe tudo de futebol Sabe quem é? Eu sei quem é Quem é? Wagner Raimundão Alô Raimundão Alô Ceará Vamos cantar Mauro Sentimento ilhado Sentimento ilhado Morto e amordaçado Volta a incomodar Ih rapá, agora chegou aquele momento Das perguntas Para o Mauro Galvão A saia justa Mauro Gol mais importante que você fez na sua carreira? Olha, o gol mais importante que eu fiz Foi contra Bangu Foi na decisão do título Que nós tivemos Entre Vasco e Bangu Foi lá em Moça Bonita Ganhamos de 1 a 0 E o gol foi meu Então O gol do título Do estadual De 98 Tá aí O gol mais importante Ele tirou Muitos gols Vai ter que ter 10 programas Para ele falar De todos os gols aqui Que não foram feitos Graças ao Mauro Galvão Mas ele falou Que o gol que ele fez Mais importante Da carreira dele Foi com a camisa do Vasco Em cima do Bangu Em 98 O gol do título Do estadual No ano centenário Do Vasco Tá aí Tá falado E tem uma pergunta Que a gente faz Para todos os convidados Aqui do Samba Que é Gol Que tá todo mundo respondendo E cada um fala um E é uma pergunta Que a gente tá adorando fazer Qual o jogador Das antigas Que você Qualquer posição Que você gostaria De ter jogado Ter a honra De ter jogado E um jogador Da atualidade Que você gostaria De ter jogado Com ele também Primeiro Da antiga Da antiga É Eu vi assim Muito Falar Eu cheguei a fazer Um jogo Com o Pelé Mas foi contra Foi contra E certamente Jogar com o Pelé Você gostaria De ter jogado Ao lado Do rei Pelé Com certeza Seria o máximo O rei do futebol E eu acho Que ele inspirou Muitos E da atualidade Mauro Fala um jogador Da atualidade Pode ser Português Pode ser Argentino Pode ser Brasileiro Pode ser Qualquer jogador Que você gostaria De ter jogado Ao lado Messi Messi Tá respondido Pelé e Messi Mauro Galvão Não é bobo Não é bobo Não O Pelé Eu achei discutível E Messi também Eu fui ver esses dias O jogo do Barcelona É outro time Não é o mesmo time Então saiu Mudou totalmente E eles vão ter Muito problema Muito problema O Barcelona Vai ter Vai ter muita dificuldade Se não conseguir Rapidamente Arrumar a casa Porque eles estão Inclusive com problemas Financeiros Mas é assim E qual foi O atacante Mais difícil Que você enfrentou Ou Os atacantes Mais difíceis Que você enfrentou Que você marcou Eu tive um atacante Logo no início Da minha carreira Foi o Reinaldo Ele jogava muito Ele era uma mistura Assim De jogador rápido Inteligente Só que ele teve um problema Ele teve um problema muito grave Nos joelhos E isso aí fez com que a carreira dele Ficasse meio que Sabe Não conseguia dar uma sequência Ele ficava picotado Ele parava Ele jogava Parava Então ele não teve Ele não chegou ao máximo Do nível que ele poderia ter chegado Mas jogava muito E depois os outros O Mário Edmundo Luizão Viola Todos os atacantes Ainda bem que o Viola Depois veio para o Vasco Mas todos os jogadores Difícil de marcar Túlio Mas joguei muito pouco Contra o Túlio Porque Não foram momentos Diferentes Eu estava fora Ele estava aqui Ou então Vice-versa Mas O Roberto Na MIT Também Sem dúvida nenhuma Um grande atacante E qual foi o melhor técnico? Olha Eu tive Grandes técnicos Tive a felicidade De trabalhar com grandes técnicos Eu comecei com o Enendrade Foi muito importante Na minha carreira Porque Eu estava começando Dezessete anos Me colocar E manter Não é fácil O treinador Assumir aquilo ali Eu reparei Que as coisas Que mais te marcam São as do início Da sua carreira Porque é o começo Né, Léo? Aquele início Ele fez com que eu tivesse Vamos dizer assim Uma condição De De Ganhar mais confiança De ficar mais confiante De me conhecerem mais Foi um começo Muito Importante Porque É um título Que até hoje Ninguém tem O único título brasileiro Invicto É aquele E eu ali Começando com dezessete anos Não é fácil Você fala com muito carinho Desse título E desse início E o Internacional É o clube do seu coração Da infância? É, da infância sim Mas hoje Eu gosto de ver Eu vejo o jogo do Inter Vejo o jogo do Grêmio Torço pelos dois Botafogo também Tem um carinho muito grande E o Vasco Que eu acompanho Aí as pessoas me perguntam Ah, mas o que tem com o Vasco? Ah, o que tem com o Vasco Que eu joguei no Vasco Em uma fase Muito importante Um ciclo Vitorioso Depois eu trabalhei No Vasco Como auxiliar técnico Eu treinei o Vasco Tem muita gente Que não sabe Treinei o Vasco E depois eu Acabei voltando E sendo gerente Na base do Vasco Também Então Isso tudo faz com que A gente fique muito Identificado Maurô Oi Como tudo acaba em samba Eu venho aqui Te agradecer De coração Em nome do programa Samba Que é Gol Pela sua participação Você que é um dos maiores Zagueiros Do nosso futebol Muito obrigado Obrigado a você, Léo Tamo junto, hein? Tamo junto Valeu E já que você falou Que gosta do Xande de Pilares Eu vou cantar uma música inédita Que eu compus Em parceria com o meu amigo Xande de Pilares E meu xará Léo Pérez Vamos lá Ah, que beleza de menina Quando ela aposta Eu fico louco Vou passeando com a retina Pelas estradas desse corpo Pra ela nunca ficar tarde Pelos pagodes da cidade É seguidor por toda parte Já virou celebridade Vem Ah, que beleza de menina Ah, quando ela aposta Eu fico louco Vou passeando com a retina Pelas estradas desse corpo Pra ela nunca ficar tarde Ah, pelos pagodes da cidade É seguidor por toda parte Já virou celebridade Do mundo real ao mundo virtual É um alvoroço Ela é divinal A venustidade dela é sem igual Seu jeito de andar é sobrenatural Parece uma estrela brilhando no céu O doce que falta em meu pote de mel Mora no meu peito e não paga aluguel Foi feita a pincel Ela ainda tem o poder no olhar É a imagem perfeita do amor Tô encantado, não posso negar Encanto encantador Ela me tira o sossego em meu lar Por ela me tornei um sonho Ela é uma coisa de se apaixonar Obra que Deus desenhou Ela ainda tem o poder no olhar É a imagem perfeita do amor Tô encantado, não posso negar Encanto encantador Ela me tira o sossego em meu lar Por ela me tornei um sonhador Ela é uma coisa de se apaixonar Obra que Deus desenhou Vem Ah, que beleza de menina Quando ela aposta eu fico louco Vou passeando com a retina Pelas estradas desse corpo Pra ela nunca ficar tarde Pelos pagodes da cidade É seguidor por toda parte Já virou celebridade Muito bom Valeu, Mauro Muito obrigado a todos que assistiram o programa Samba, que é gol Tivemos essa participação maravilhosa Do meu amigo Mauro Galvão Prazer enorme Mauro Galvão cantando É só aqui no Samba que é gol Valeu, galera Se inscrevam no canal Samba que é gol Dá o like aí Compartilha pra geral Ative o sininho É isso Samba que é gol Samba e futebol Quem não gosta Muita alegria a todos Valeu